Achei mais uma bela planta colônia, achei mais uma bela torceira que chama de torceira aqui, uma bela planta colônia, é muito, ela se cresce rápido demais, tem que estar cortando porque senão ela vai tomando conta de toda a área. Bela flor, bela caixa, a casa aqui de uma senhora, perfeitando aqui o jardim, muito boa essa colônia, planta medicinal, como já tem um vídeo aí no canal, serve para vários tratamentos, mas hoje não vou falar sobre essa planta né, mas só mostrar a beleza que ela é muito popular aqui no nordeste, onde planta dá várias casas, demora um pouco para ela se desenvolver, mas depois que se desenvolve, não para mais de crescer. É isso aí amigos, um abraço a todos e até o próximo conteúdo aqui do canal, fica na paz. E aí E aí E aí E aí Tchau.